Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Natal está chegando e junto com ele as melhores ofertas do final de ano. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das melhores ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos trazer as melhores ofertas no site Casas Bahia. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual presentinho que você está pensando em comprar neste Natal. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Refrigerador Brastemp Frost Free com compartimento para latas e long necks na cor branco. 375 litros de R$ 2.499 por R$ 2.399 ou em até 12 vezes R$ 199,92 sem juros. Fogão Atlas 4 Bocas Agile Glass com vidro temperado na cor preto de R$ 929 por R$ 869 ou em até 8 vezes de R$ 108,62 sem juros. Tanquinho Suga 10 kg Lava Max Eco com dispensar para sabão na cor branco de R$ 449,00 por R$ 419,00 ou em até 4 vezes R$ 104,75 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free com turbo congelamento 371 litros inox de R$ 2.799 por R$ 2.299 por R$ 2.299 ou em até 11 vezes R$ 209,00 sem juros. Fogão Consul 4 Bocas com acendimento automático inox de R$ 1.259 por R$ 1.099 ou em até 10 vezes R$ 109,90 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Tanquinho Suga 7 kg Turbilhão Max na cor branco de R$ 399,00 por R$ 377,10 ou em até 3 vezes R$ 125,70 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free com painel Bluetooth 454 litros na cor branco de R$ 3.779 por R$ 3.299,00 ou em até 12 vezes R$ 274,92 sem juros. Fogão Electrolux 4 Bocas com vidro interno removível na cor branco de R$ 999,00 por R$ 899,00 ou em até 8 vezes R$ 112,38 sem juros. Lavadora Colomax semi-automática com reuso de água na cor branco de R$ 499,00 por R$ 499,00 por R$ 476,10 ou em até 4 vezes R$ 119,00 sem juros. Refrigerador Brastamp Frost Free com painel eletrônico inox 375 litros de R$ 3.049,00 por R$ 2.824,00 ou até 12 vezes R$ 235,00 e R$ 235,00 sem juros. Fogão Atlas 4 Bocas Fat Cook com top control e queimadores família na cor branco de R$ 799,00 por R$ 701,10 ou em até 7 vezes R$ 100,00 e R$ 116,00 sem juros. Tanquinho Colomax 14 kg com drenagem facilitada na cor prata de R$ 559,00 por R$ 449,00 e R$ 10,00 ou em até 4 vezes R$ 112,00 e R$ 28,00 sem juros. Refrigerador Consul Bem Estar Frost Free com compartimento extra frio 407 litros na cor branco de R$ 2.599,00 por R$ 2.199,00 ou em até 11 vezes R$ 199,00 e R$ 91,00 sem juros. Fogão Atlas 4 Bocas Agile Glass com vidro temperado na cor inox de R$ 919,00 por R$ 881,00 e R$ 10,00 ou em até 8 vezes R$ 110,00 e R$ 14,00 sem juros. Tanquinho Colomax 12 kg com batedor central gigante na cor branca de R$ 499,00 ou R$ 464,00 e R$ 55,00 ou em até 4 vezes R$ 116,00 e R$ 116,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas desse Natal para você. Refrigerador Consul Frost Free com plateleiras Altura Flex Evox na cor prata 340 litros de R$ 2.639,00 por R$ 2.299,00 ou em até 11 vezes R$ 209,00 sem juros. Fogão de piso 4 Bocas com duplo forno e tripla chama de R$ 2.199,00 por R$ 1.919,00 ou em até 10 vezes R$ 191,90 sem juros. Tanquinho Miller Super Pop 4 kg com turbilhão na cor branco por R$ 339,00 ou em até 13 vezes R$ 113,00 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free Duplex com tubo freezer na cor prata 397 litros de R$ 3.399,00 por R$ 3.049,00 ou em até 12 vezes R$ 254,00 e R$ 8,00 sem juros. Fogão Daco 4 Bocas Supreme Glass com acendimento automático na cor preto de R$ 1.119,00 por R$ 1.061,00 ou em até 10 vezes R$ 106,00 e R$ 111,00 sem juros. Tanquinho Super Star com timing semi-automático por R$ 398,00 ou em até 4 vezes R$ 99,00 e R$ 50,00 sem juros. Geladeira Consul Frost Free Facilite 300 litros de R$ 1.829,00 por R$ 1.639,00 ou em até 10 vezes R$ 163,00 e R$ 90,00 sem juros. Fogão Fischer 4 Bocas Grand Chef a gás com acendimento automático Silver de R$ 1.499,00 por R$ 1.299,00 por R$ 1.299,00 ou em até 10 vezes R$ 129,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho de roupa 7,4 kg Mariana Henck por R$ 381,00 e R$ 90,00 ou em até 10 vezes R$ 127,00 e R$ 30,00 sem juros. Refrigerador Frost Free Bottom Freezer Inverter na cor branco 454 litros de R$ 3.599,00 por R$ 3.199,00 ou em até 12 vezes R$ 266,00 e R$ 58,00 sem juros. Fogão a gás GLP Venax Da Vinci Vitreo 4 Bocas na cor branco por R$ 786,00 e R$ 50,00 ou em até 7 vezes R$ 112,00 e R$ 36,00 sem juros. Tanquinho Miller 16,00 kg Bigger com Aquatic System por R$ 599,00 e R$ 599,00 ou em até 6 vezes R$ 99,00 e R$ 98,00 sem juros. Refrigerador Panasonic Frost Free Econave 435 litros na cor branco por R$ 2.599,00 ou em até 12 vezes R$ 216,00 e R$ 58,00 sem juros. Fogão Continental 4 Bocas Automático com Mesa Compartimentada Pivot na cor branco de R$ 1.069,90 por R$ 899,00 ou em até 8 vezes R$ 112,00 e R$ 38,00 sem juros. Tanquinho 10 kg Barbara Henke na cor lilás por R$ 399,90 ou em até 4 vezes R$ 99,00 e R$ 98,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas, que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.